Música Fotos íntimas de vereadora do município de Jordão no interior do estado vazam em redes sociais. De acordo com a parlamentar seu celular foi invadido e as imagens espalhadas na internet. Na página do Facebook da vereadora Zeina Mello de Jordão trazia uma nota de esclarecimento com tom de desabafo. Segundo a parlamentar que é esposa do ex-prefeito do município, Esperidião Júnior, que também foi prefeita em Tarauacá, um jovem de 16 anos conseguiu invadir seu celular e tirar fotos da vereadora nua em poses sensuais. As imagens ganharam as redes sociais. A parlamentar é mais uma vítima dos famosos crimes de internet. Há dois meses, outra vereadora teve imagens reveladas nas redes sociais. Não estava nua, mas quem divulgou dizia ser amante da parlamentar e prometia revelar outras imagens íntimas. A lei brasileira não especifica esse tipo de crime. Em geral, é tratado como um ataque contra a honra, que entra no rol da difamação ou injúria, que tem penas leves. A questão dos crimes de internet, eles são bastante dispersos pela falta de uma legislação específica. Nós temos atualmente a edição da lei, a famosa lei Carolina Dickmann, que acresceu dois parágrafos ao artigo 154 do Código Penal. Mas a maioria dos crimes cometidos no cotidiano, onde o meio de cometimento desses crimes é o meio da internet, o meio virtual, eles são adaptados, adequados a outros tipos de penais, como por exemplo os crimes contra a honra, o furto mediante fraude. Então tudo isso, até a mesma forma de se processar a investigação, dificulta a apuração e identificação dos autores. Além do mais, nós temos também a questão das próprias provedoras de internet, que dificultam o acesso. Há três meses, uma enfermeira de Rio Branco enviou um vídeo para o namorado mostrando o corpo. Poucos dias depois, foi uma agente da polícia civil, que aparece tocando seu corpo. Todas foram postadas por pessoas que quiseram se vingar ou destruir a vida das duas mulheres. E destruir é a palavra certa, diz a psicóloga Silvana Brito. Muitas mulheres não conseguem se recuperar depois que tem o corpo exposto nas redes sociais. São vários casos de transtornos mentais e alguns relatos de mulheres que cometeram suicídio depois da exposição. Ela passa a encarar a vida de uma forma negativa. Por quê? Porque isso afeta na autoestima. Então se eu tenho, digamos, um relacionamento com alguém, que é um relacionamento amoroso, afetivo, e é de cúnio, digamos, individual, particular. E aí, digamos, num momento onde se é trocado umas fotos mediante o casal, e essas fotos, elas saem, digamos, desse local, desse contexto, e saem de um contexto particular para um contexto público, isso afeta muito a autoestima da pessoa. Por quê? Porque é algo que é, me é muito particular. Se é particular, é porque eu não quero que as outras pessoas saibam, né? As leis brasileiras não tipificam essas condutas. Uma lei que levou o nome de Carolina Dickmann, pune quem invade computadores e usa dados, informações ou imagens. Mas não fala nada sobre o que se chama de pornografia da vingança, que uma pessoa feria a integridade moral e psicológica de outra pelas redes sociais. Tu sai na rua, as pessoas te apontam, né? Tu sai na rua, as pessoas começam a comentar, e nem toda pessoa está estruturada para suportar as críticas que vêm de fora. Então é importante resgatar um pouco da autoestima dessa pessoa, porque ela pode, inclusive, né, é visto em alguns casos que algumas pessoas chegam até a cometer suicídio. Quando uma imagem cai em rede social, é difícil parar a propagação. São 83 milhões de usuários da internet e 90% acessam as redes sociais. E aí E aí E aí